Fala pessoal, apostador Jaildo aqui na área. Galera, olha só, acabei de mandar esse AVB aqui no grupo VIP, certo? 4 para vencer os 5, 4 de 2. Então nós vamos analisar, vamos assistir a corrida ao vivo. Faltou um minuto para a corrida começar, certo? Tudo ao vivo aqui. Então nós vamos assistir a corrida e vamos analisar como eu fiz a minha análise nesse quadro, certo? Deixa eu ver aqui se a corrida está perto de começar. Está aqui pessoal. A corrida vai começar, é uma ROV, é a corrida 14, de 15 e 2, certo? Eu já entrei aqui no site, é essa corrida aqui. 15 e 2, é uma 3, 500 metros, certo? E a B365 deu o 4 contra o Valgo 5, certo? Aqui na AVB pronto. É esse aqui que ela deu. Vamos lá para a corrida. Aqui. Bora lá pessoal. Aí é a corrida, certo? 4 para vencer o 5, certo? Então vai começar. Eu não vou dar conta não pessoal, vai ser tudo ao vivo aqui, tudo na emoção aqui. Lembrando que eu peguei a odd 2, certo? Eu entrei aqui com a odd 2. A odd caiu já, né? Eu mandei nos grupos lá, o pessoal começou a investir e a odd caiu. Então vamos, vamos ver. Depois nós vamos analisar. Pelo site aqui está 5 a 5, né? O total, os dados estão 100%. Não está tão diferente. Mas tem algumas características aqui que me fez ir a favor desse 4, certo? Vamos lá. Aqui a bateria é assim que vai sair mais de jeito, né? Aqui está um pouco de delay. Vamos lá. Bora lá pessoal. Alcena aí. 4 para vencer o 5. Largou mal, é... Ele sempre larga mal, né? Vamos ver se vai dar uma recuperadazinha. O 5 está na frente. Bora com a... Está na hora de ligar o turbo aí. Já passou na metade da prova. O 5 está cansando. O 4 está se aproximando. Vamos ver. Tomara que o 3 já não atrapalhe aí. Passou por dentro. Bora, bora, bora. Cara, olha que green, galera. Odd 2, cara. 5 em último. É isso aí, galera. Caraca, que recuperação, cara. Vamos ver no delay aqui. Olha aqui, cara. Vocês viram que o 4 largou mal e recuperou, né? Está aqui no histórico. Ó, largou mal e recuperou o 5 e o outro. Beleza, pessoal? Vamos analisar aqui. Certo. Vocês viram que foi um ruim aí, né? O 5 ficou em outro. E o 4 deu back. Aliás, back não. Correção. O 4 ficou em terceiro, segundo o 1. Vamos lá. Pessoal, primeira coisa. Eu peço para vocês entrarem no AKB quando tem uma diferença muito grande aqui, né? No total. Quando a porcentagem... Os dados aqui estão 100% ou 80%, né? Quando a porcentagem de win está a favor, né? Quando o overall está a favor. Enfim. Aqui está um pouco parelho, certo? Está a leve vantagem para o Galgo 5, né? Aqui também o overall está a leve vantagem para o Galgo 5. E aí, com relação às outras coisas aqui, média do tempo, do tempo, média de posição, splitter, está lá e cá. Vamos dizer assim, certo? Então, para resumir, a pontuação está 5x5. Isso seria uma corrida parelho, certo? Certo. Tudo bem. Isso é uma corrida parelho. Aí você vai falar, já era como é que você mandou uma tip dessa, uma corrida parelha. Está 5x5 lá. Como é que você mandou uma corrida parelha dessa? O que é que você analisou? Pessoal, simples. Vou analisar uma coisa bem simples aqui, certo? Primeiro, eu analisei a categoria, certo? Desse Galgo 4. Veja que ele só correu em categoria A3, certo? Ele só correu em categoria A3. E o Galgo 5, as últimas 5 corridas foram em categoria A3, certo? E o Galgo 5, as últimas 5 corridas, até uma A6 ele correu, certo? Ele correu A6, ele correu A5 e ele correu A4. Então, prestem atenção. Essa categoria aqui é uma A3. Percebam que esse nosso Galgo aqui já tem experiência na A3, certo? Percebam que ele já tem uma experiência na A3. Ele larga mal, olha. Na última corrida dele, ele largou mal, né? Na segunda Bande, ele ficou em 1, mas ele deu uma recuperada, certo? Então, a segunda Bande, ele ficou em 1, mas ele deu uma recuperadazinha, né? E na categoria A3, ele fez 30 e 17. Percebam comigo, pessoal. Foi melhor que o cara que fez na A4, na categoria de baixo, na categoria pior, vamos dizer assim, certo? Então, vamos usar aquela regra que eu gosto de falar. A regra de 3, dos Galgos aqui que eu gosto de falar, né? Então, se meu Galgo na A3 fez 30 e 17, esse Galgo na A4 fez 30 e 28, ou seja, maior, né? O cara fez um tempo maior e ainda assim uma categoria pior, vamos dizer assim, uma categoria A4, uma categoria mais fraca do que uma categoria A3, certo? Então, os tempos desse Galgo aqui não eram tão ruins. Pra vocês terem uma ideia, pessoal, há um mês atrás, aliás, exatamente um mês atrás, o cara fez um 30 e 12. Ele fez 30 e 12 e ainda não ganhou a corrida. Olha só aqui. O nosso adversário, o Galgo 5, ele ganhando a corrida fez 30 e 32. Ele ganhando a corrida fez 30 e 28. Então, vocês perceberam aqui a diferença, pessoal? Um Galgo ganhando a corrida fez um tempo pior do que o meu Galgo que não ganhou a corrida, entendeu? Que chegou lá em terceiro, que chegou em quinto aqui, né? Então, foi basicamente essas duas coisas, certo? Que me levaram aí a favor desse quarto. Melhor categoria e o tempo final deles aqui, ó. A média de tempo é melhor que esse cara aqui com uma categoria mais fraca. Vocês me entenderam? Então, pessoal, foi só isso aí. Teve algumas outras coisas também, como o peso do dinheiro, a questão da ordem, o pessoal entrando no beck, enfim, algumas outras coisas que não tem como falar aqui nesse vídeo, né? Então, pessoal, isso aí foi basicamente o que me fez mandar essa tip lá no grupo, ser uma tip oficial, certo? Foi o que me fez mandar essa tip aqui, 4 para vencer o 5. Foi basicamente isso, certo? A categoria e a média de tempo final. Estava muito boa, certo? Mandei lá no grupo. Aqui, ó de 2, ó. 4 vence o 5, ó de 2. Quem mudou 200 reais, ganhou 400. Quem retornou 400, na verdade, né? Quem mudou 500, retornou 1.000, certo? 100% de lucro aqui. 100% de lucro. Ó de 2. Top. Top de link, certo? Então, é isso aí, pessoal. Tamo junto, fiquem todos com Deus, né? E qualquer dúvida, deixe aqui no comentário que eu vou responder na minha vida do porcinho. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.